E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Chermonja, que é o curso de guitarraonline.net E hoje eu vou mostrar o meu primeiro improviso como canhoto Como é que vai funcionar isso daí? Primeiro eu quero te convidar a conhecer o curso de guitarraonline.net O link tá aqui na descrição, as inscrições estão abertas, tá legal? Eu dou suporte diário para os meus alunos através do que? Do WhatsApp Então eu mando áudio, gravo vídeo, faço outros vídeos também, além dos módulos que já tem no curso Um preço tá bem bacana, tá bem mais barato do que muito lugar por aí E com um suporte bem bacana e com resultados reais, isso é o que importa, resultados Bom, como é que eu vou improvisar tocando como canhoto? Meu primeiro improviso aqui para vocês é o seguinte Eu vou pensar exatamente na pentatônica e principalmente nas notas dois acordes Vocês vão ver como resolve bastante pensar nas notas, conhecer o braço Claro que eu já tenho todo o conhecimento com modesto, tô jogando para o lado do canhoto Então vamos lá, então é o seguinte Eu vou tocar um blues E o blues ele vai trabalhar muito com a pentablus, né? Mas eu posso trabalhar Então aqui eu coloco a pentablus, a blue note Então aqui eu tô fazendo a pentablus, tá legal E pensando principalmente nas notas dos acordes Então alguns clichês de blues, né? Eu não posso negar todo o conhecimento que eu já tenho com modesto, né? Então só tô transferido aqui O problema é que a minha mão, aqui a mão direita, ela não tem habilidade para fazer o que eu faço com a mão esquerda já, né? Mas eu tenho alguns clichês de blues, por exemplo, como isso aqui, ó Ó, isso aqui Aqui, ó E tô usando um dedo só, funciona, né? Aqui, então Quando eu penso em acordes do blues, deixa eu virar aqui Ó, eu tenho Por isso que é importante conhecer os acordes também Mas eu tenho, ó, lá com sétimo Ré com sétimo E mi com sétimo Se eu já sei as notas desses acordes aqui, ó Por exemplo, lá com sétimo Eu tenho lá Sol Dó sustenido E mi, ó Então aqui, ó Então eu posso usar qualquer uma dessas notas, ó Por exemplo Sol, lá Sol Dó sustenido E mi Na hora que eu for pro ré com sétimo Eu tenho um dó Ré Fá sustenido Lá E dó Né? E aí, ó Esse dó Dó e dó sustenido Eles se encaixam Dentro do blues, né? E o mi com sétimo Que são as notas do Dentro do campo harmônico de lá maior, né? Mi Sol sustenido Si Em ré Então aqui tá tudo em casa Mas eu penso nessas notas, né? Então, ó Vou rolar aqui, tá? E vou criar meu motivo Rítmico-melódico Tudo mais Então vamos lá Tem que rolar uma ideia Não é só colocar nota Rítmico-melódico 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 Ok Então, com isso aqui eu consigo provar pra vocês o seguinte Que eu não preciso ter milhares de habilidades pra poder criar algo, né? O que eu preciso é pensar nas notas Se eu tô fazendo um lá Porque o que acontece? Eu vou explicar algo que é muito interessante Que eu percebo Quando o cara começa a aprender sozinho No YouTube Ele vai lá e pega o Sweet Iron Man Ah, é aprendi o Sweet Iron Man Só que ele não se atentou a alguns aspectos Como, por exemplo, tempo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Aí ele vai estudar pentablus Ele estuda Só isso aqui Sem pensar no tempo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Por quê? O ritmo A gente adquire ritmo Exatamente pensando nisso que existe por trás do som Isso tem que estar aqui Tem que estar aqui na cabeça Agora eu converto aqui O ritmo está aqui Não vou fazer nada demais, mas O ritmo vai estar lento Errei Só que está lendo o tempo Sabe, não está bonito Mas faz sentido O problema é que quando a gente aprende a tocar Vai tentar improvisar A gente não leva em consideração Exatamente São exatamente Essas questões que são básicas Mas que fazem toda a diferença Toda a diferença Claro que foi improviso bem Fraquinho Se eu fosse tocar Se eu fosse muito mais interessante É muito mais interessante Fazendo como destro Tocando aqui com a mão esquerda E ir palhetando E ir palhetando com a mão direita Mas eu quero mostrar para vocês É que o iniciante Que o iniciante consegue improvisar Ele pode improvisar Só que ele tem que ter os conceitos Conceitos muito bem formados Aqui na cabeça Para jogar para a ponta dos dedos Porque não adianta ele pegar um monte de desenho E não entender o que esse desenho pode fazer Por que ele não entende o que o desenho pode fazer? Porque ele não enxerga a nota Porque ele não olha para aquilo que realmente interessa na música Nota, som, música, melodia, o ritmo Ele está mais interessado em fazer desenho Claro que aqui Como canhoto Eu estou interessado em aprender os desenhos Mas eu estou muito mais interessado Em entender o que eu estou fazendo Para eu poder entender o que está rolando no som Para tirar música e tal Do que simplesmente o desenho Eu poderia estudar milhares de desenhos aqui Só que vocês percebam que Pensando em notas Pensando no acorde Eu não me preocupo com desenho Eu vou na nota Eu vou na nota E é a nota que resolve a parada E é isso que eu passo No curso de guitarronline.net Porque quem quiser aprender dessa forma Enxergando nota Enxergando o que está fazendo Entendendo o que está fazendo É só se inscrever no curso de guitarronline.net Com suporte meu Diário Está legal E o preço está bem bacana Vale muito a pena Um ano de acesso Um ano de suporte E módulos E mais outros vídeos que eu faço Tem uma playlist com mais de 140 vídeos São 145 vídeos que eu já fiz Fora os outros que vão entrar De dúvidas que eu já tirei dos meus alunos Então é isso daí Espero que tenham gostado do vídeo de hoje Um abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo